Fala, leitores! Sou o Marius Coelho e esse é o Grudado nos Livros. Hoje eu vou falar do livro Paris para um, da autora Jojo Moise. Ele é da editora Intrística e ele tem 240 páginas. A minha nota do livro é 9 e vamos conhecer um pouquinho o livro, leitores. Bom, o conto que dá título ao livro, vamos conhecer Neo, uma personagem cativante que decide passar um final de semana romântica em Paris com seu namorado e ele acaba dando um bolo nela, sozinha, em um país estrangeiro. Ela descobre uma versão de si mesma, independente e corajosa. Outros contos como Um Roubo a Uma Joalharia, que termina com a reviravolta amorosa, que é bem divertida. A história de uma mulher que passa o dia inteiro com o sapato de outra pessoa, que é o meu favorito. E Luas de Mel de Paris, que fecha a coletânea de contos da Jojo Moise. Foi muito bacana, leitores. Essa estreia da Jojo Moise escrevendo contos, leitores. Vale a pena conferir Paredes para Um e outros contos. Bom, leitores, e são 10 pequenas amostras da saborosa escrita da Jojo Moise. Autêntica, divertida, irresistível. E ela ainda brinda os leitores com o reencontro de dois personagens do livro, A Garota Que Você Deixou Para Trás. E quem já leu esse livro vai matar aquela saudade, leitores. Vale muito a pena conferir esse livro aqui. Foi estreia maravilhosa da autora, leitores. Bom, leitores, e a minha experiência com a Jojo Moise foi, mais uma vez, maravilhosa. Eu já tenho uns 4 títulos da autora na minha estante e mais uns 3 na livraria. Mas quando eu vi o lançamento desse livro, logo bateu aquela curiosidade conhecer esse trabalho. Eu sou um leitor que eu adoro contos. Quem quiser saber um pouquinho mais aqui no canal vai ver que tem vários livros de contos que eu já li aqui. Esse ano mesmo, acho que é o ano dos contos. Eu já li bastante livros de contos esse ano. Eu já li Rubem Alves, Clarice do Espectro, Gabriel Chalita e agora Jojo Moise. Quando falamos em contos, registramos histórias curtas e diretas. O primeiro conto da Jojo Moise tem mais de 80 páginas. O último, que é o Lua de Mel em Paris, chega a umas 40 páginas. Mesmo assim, leitores, isso não tirou aquele tchan gostoso do livro. Vale a pena conferir a escrita dessa autora, que é muito bom. Vale a pena conferir esse livro. Leitores, Paris para um e outros contos. Espero que vocês gostem, leitores. Bom, leitores, e não perca a próxima resenha do canal, que vai ser A Horde dos Arqueiros, livro 1, Ruína de Gorlán. Estou muito ansioso para fazer essa resenha para vocês, leitores. E é isso, leitores. Gostou do vídeo? Não esquece daquele joinha para ajudar o canal. Deixar sua opinião aqui nos comentários. E se é a primeira vez aqui no canal, já se inscreve e fique grudado nos livros. Leitores, mais uma vez, muito obrigado e valeu. E aí